Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e chegou a hora de sortearmos o kit relógio digital. Para quem ainda não viu, lançamos três videoaulas explicando cada detalhe, cada bloco de funcionamento deste relógio digital aqui, que utiliza apenas componentes discretos, circuitos integrados CMOS para a lógica toda e mostro as horas aqui nos displays de sete segmentos. E como dito, todos aqueles que deram like e comentaram nos três vídeos, estarão concorrendo ao sorteio deste kit de relógio digital para montarem em sua casa. Mas de antemão eu já digo que quem não ganhar o kit hoje não precisa ficar triste, que temos mais dois kits para sortearmos aqui no canal. Portanto, basta continuar nos acompanhando que em breve faremos o sorteio e lançaremos as promoções de mais dois kits de relógio digital para toda a galera. Então, sem mais enrolação, vamos descobrir quem ganhou este kit. Vamos lá! Estamos aqui no computador com a lista completa de participantes do sorteio, que é um total de 27. Lembrando que para participar deste sorteio, como eram as regras, o participante deve estar inscrito aqui no WRQs Channel, deve ter comentado nos três vídeos do relógio digital e dado like nos três vídeos. A lista completa é esta de todos que estão concorrendo e vamos efetuar o sorteio com o auxílio do MATLAB. Estou com o MATLAB aberto e desenvolvi este algoritmo de sorteio, que é bem simples de entender e estou deixando para downloads na descrição do vídeo, para quem quiser fazer uns testes. Basicamente, definimos o número de participantes, salvamos nesta variável participantes, já vamos definir 27. E aí, utilizamos a função GRANDE. A função GRANDE do MATLAB faz uma randomização de números inteiros. Ou seja, vamos utilizar o parâmetro participantes, que será 27, e fazer o sorteio entre 27 números. Salvar na variável ganhador e mandar exibir o ganhador no console. Todos atentos, dando um CTRL S para salvar e vamos dar um play. E vamos visualizar aqui no console do MATLAB o número equivalente ao ganhador. Vamos lá, sorteando. O participante 21 é o ganhador do prêmio. Vamos conferir na lista quem é o participante 21. Vamos copiar aqui do lado e descobrir quem é o participante 21. O participante 21 é o Guilherme Henrique. Então, o Guilherme Henrique deve mandar um e-mail para promoções.com.br que daremos as instruções para que ele receba o seu kit relógio digital em sua casa. Então, parabéns ao Guilherme Henrique. Muito obrigado a todos que participaram da promoção. E fiquem ligadinhos aqui no canal que haverão muitas outras promoções pela frente, como já anunciamos. Então, essa foi mais uma promoção do seu WRKids Channel. Como eu mencionei no começo do vídeo, quem não ganhou, não fique desanimado, que temos mais dois kits para sortear. E também haverão muitas outras promoções aqui no WRKids Channel. Basta continuar nos acompanhando e seguindo o nosso canal, como sempre. Por hoje é isso, mas dê o seu like, compartilhe este vídeo com todo mundo e se é novo no canal, se inscreva para participar de promoções como esta também. Muito obrigado por assistir, como sempre. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima. Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WRKids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br WRKids, siga-nos no Twitter, arroba Wagner Rambo, mande nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões e elogios para WRKids, arroba WRKids.com.br Acesse a nossa página na internet, WRKids.com.br, confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WRKids, robótica sem obstáculos.